E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Denilson. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como desenhar o Andrew Garft. É pessoal, o ator lá do Homem-Aranha, que fez o filme espetacular Homem-Aranha, pessoal. Então pessoal, deixa aquele like, pessoal, para estar fortalecendo aqui o canal. Se inscreve no canal para não perder conteúdo como este. Deixa nos comentários algum personagem que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal para estar desenhando como tutorial ou speed. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.